Oi gente, esse é o vídeo de entrada do canal, meu nome é Karine Ribeiro, somos uma família de 6, eu tenho 4 filhos, 2 pré-adolescentes, uma criança de 3 e um bebê de 1. Aqui no canal tem muita coisa materna, muita coisa materna, principalmente festa de aniversário, porque eu faço as festas de aniversário todas em casa. Tem muita dica no geral, nutrição, coisas de escola, fora maternidade também tem coisas de cabelo, vídeos de cabelo, vídeos de produtos, enfim. Nesse ano de 2018 a gente tá fazendo muita coisa diferente, muita coisa nova e espero que vocês sigam, se divirtam junto com a gente e enfim, todos convidados aí pra seguir e se inscrever no canal. Beijo, até o próximo vídeo.